Olá pessoal, tudo bem? A receita de hoje é broa de fubá cozido ou broinhas de fubá cozido e os ingredientes são duas xícaras de 240 ml de fubá, uma xícara e meia de polvilho doce uma xícara menos dois dedos de açúcar, uma colher de sopa de fermento químico para bolo uma pitada de sal, opcional uma colher de sopa de erva doce para quem gosta três xícaras e meia de leite, são 840 ml de leite meia xícara de óleo, 120 ml e temos que separar de 4 a 5 ovos em uma panela, antes de ligar o fogo, vamos misturar os ingredientes vamos misturar primeiro as duas xícaras de fubá com uma xícara e meia de polvilho doce vamos acrescentar o açúcar e a pitada de sal agora vamos mexer, misturar os ingredientes secos para colocar os líquidos agora os ingredientes secos misturados, vamos colocar o óleo, meia xícara e o leite que são 3 xícaras e meia todo o leite misturar bem agora e depois de bem misturadinho, liga o fogo e depois não vai parar de mexer mais, até engrossar já misturei tudo, agora vou ligar o fogo e agora não podemos parar de mexer, até engrossar, tá? quando ela estiver soltando do fundo da panela que está pronta, eu já mostro para vocês não pode parar de mexer, olha, já está começando a engrossar e ele vai dando esses grumos, ó tá vendo? é normal, é assim mesmo, ó, tá vendo? mas não pode parar de mexer porque agora ele vai engrossar e a massa vai ficar pesada olha como é que já está engrossando, ó não param de mexer, tá? cuidado para não queimar o fundo, tá? se quiser abaixa o fogo e vai mexendo, porque agora tem que pôr força no braço olha, já está aparecendo o fundo, mas um pouquinho já está bom ó ela é muito pesada tem que ter força mesmo ó olha pessoal, já soltou do fundo, tá vendo? tá bem cozido, ó tá vendo o fundo, ó já está soltando agora a gente vai tirar, passar para outra vasilha e deixar esfriar para a gente colocar depois os últimos ingredientes que são os ovos, o fermento, a erva doce, tá? já passei por uma vasilha para esfriar o fundo da panela fica assim, tá vendo? a massa já está fria deixei esfriando ela fica assim, ó parecendo uma massinha tá vendo? então, agora a gente vai colocar os ovos é melhor colocar de um a um para ver a quantidade certa porque cada ovo tem um tamanho, né? mas é quatro a cinco ovos, tá? eu vou colocar eu separei aqui dois para colocar primeiro depois eu vou quebrando os outros vamos colocar aqui agora esses dois e vamos mexer quem tiver a batedeira aquela planetária porque a massa é pesada, né? qualquer batedeira que aguenta ela pode bater na batedeira mas a gente aqui vai bater na mão, tá? ó vai amassando ó vai mexendo até ela ficar mais mole eu já mostro o ponto para vocês, tá? agora aqui ainda ela está pesada eu vou colocar mais dois ovos pode colocar de um a um é melhor colocar de um a um, ó para ir vendo a textura primeiro olha, eu vou colocar mais um quarto ovo eu acho que não vai precisar do quinto, não só quatro ovos ela já vai ficar mais mole eu vou colocar o quinto ovo que eu estou achando que ainda ela está muito pesada vou colocar o quinto ovo que agora vai dar então são cinco ovos, tá gente? agora vai dar o ponto aqui certinho que ela tem que ficar a erva doce vocês podem dar uma amassadinha nela ou espregar ela nas mãos para ela sair mais o aroma dela, tá? antes de colocar na massa agora já está no ponto é assim o ponto, ó tá vendo? agora já está no ponto agora eu vou colocar a erva doce é a gosto, tá? para quem quer coloquei uma colher de sopa assim e o fermento uma colher de sopa também de fermento e vamos misturar bem olha como a massa fica bonita, ó olha a textura dela tá vendo? ó textura dela que linda que ela fica então agora a gente vai fazer as bolinhas para colocar no tabuleiro eu passei margarina untei com margarina nos tabuleiros e enfarinhei com fubá agora vamos fazer as bolinhas para colocar para assar nós vamos utilizar uma caneca um copo qualquer coisa de plástico fundo assim vamos colocar fubá no fundo para ficar mais fácil para fazer as bolinhas então a gente vai fazer assim ó vamos pegar aqui uma colher com a outra para ajudar tipo fazer assim para sair umas bolinhas assim vamos jogar dentro desse copo assim ó jogou lá dentro certo? agora é só balançar ó balança que ele vai virar uma bolinha lá dentro com o fubá ó quer ver? tá vendo? ó que fácil ó vou fazer de novo para vocês verem ó tá vendo que fácil? agora é só tirar a bolinha aqui de dentro ó olha para vocês verem fica perfeitinha e colocar aqui no tabuleiro certo? vamos fazer isso com todas vou fazer outra ó assim pego aqui coloco lá dentro da caneca ó deixa cair lá e vamos balançar mas é circulando ó em círculo ó para ela virar uma bolinha ó só circular ó balançar circulando que ela vira uma bolinha olha que lindinha tá vendo? ó balança em círculos ó mais uma para vocês verem ó agora ó bolinha perfeitinha certo? já enrolei dois tabuleiros já deu 23 bolinhas até agora ainda tem muita massa vou enrolar mais o fubá que fica dentro da xícara vocês vão repondo tá? porque a bolinha vai puxando o fubá né? vai ficando menos vai colocando mais eu vou continuar aqui agora esses dois que já estão enroladinhos vou colocar no forno pré-aquecido a 200 graus aproximadamente 40 a 45 minutos tá? mas fiquem de olho para não queimar o fundo fica sempre de olho dependendo de cada forno né? então vamos lá pessoal olha que lindas que ficaram as broinhas depois de 45 minutos olha olha que lindas e elas não grudam no fundo ó quer ver? ó porque tem o fubá polvilhado que lindas agora eu vou colocar o outro tabuleiro no forno e já vou partir aqui para vocês verem por dentro a textura delas tá? além daqueles dois tabuleiros ainda deu mais esse tabuleiro no total deu 38 bolinhas aproximadamente tá? quase 40 bolinhas que lindas que ficaram pessoal olha que lindas cheirosas e deve estar maravilhosa eu vou comer uma agora para provar e vou abrir uma para vocês para vocês verem por dentro tá? olha que lindas olha com a erva doce assim toda pintadinha olha ficou muito linda vale a pena fazer olha que linda né? ó vou partir aqui para vocês verem ó ó olha só são olha que delícia e eu vou provar nossa senhora maravilhoso podem fazer que é maravilhoso muito fofinha ó ó super fofinha fofinha tá vendo? maravilhosa maravilhosa façam delícia olha nossa a terceira fornada saiu do forno essa foi mais rápida porque o forno também já estava mais quente e eu aumentei a temperatura eu coloquei de 200 para 240 250 tá? e então foi 30 minutos olha como ela ficou linda também então renderam quase 40 broinhas olha que lindas lindas olha vale a pena fazer fácil saborosas cheirosas e não tem farinha de trigo né? só vai polvilho e fubá então vale a pena fazer olha lindas pessoal quem gostou então das broinhas de fubá cozido deixe o seu like ative o sininho para receber novas receitas quem não é inscrito no canal se inscreva tá bom? compartilhe com os amigos pelo whatsapp e quem estiver assistindo pelo facebook curta e siga nossa página tá bom? então tudo de bom para vocês um beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau